Deputado oposição, PD e Parlamento Nacional, Adriano do Nascimento, leu-se discussão proposta orçamento TINAN-RIJON-RUA-RUANULO-RECEN-IDA terça-semana ne-hateten, o se proposta lei orçamento ne, e artigo balon inconstitucional, tamba viola lei gestão financeira. Tamba ne-ru-se o deputado CIRATO prepara proposta, no nebele elimina artigo ne-be inconstitucional, bem-he-ra discute e refazer especialidade. Leu-se 2020, artigo 14, nº 1, no 2, ratou ilegalidade qualificada ca inconstitucional e indireita. Basar artigo 14, nº 1, fobibam ba órgão-estado no administração central tomaco de prever dotação orçamental reserva contingência, excepto órgão na administração regional municipal. No ne, artigo 14, nº 1, halou na violação ba artigo 37, lei orçamento no gestão financeira, ne-ru-se 2020, artigo 14, nº 2, halou exceção, caracês anos e aplicação de limitação ba utilização reserva contingência, o total 20%. Ne-ru-se, ironia lei orçamento no gestão financeira. Artigo 38. Leu-se, artigo 21, nº 3, ratou inconstitucionalidade formal. Leu-se, larros d'álan, ato regula titularidade de cargo político ba efeito criminalização titular. No ne, atos de criminalização titular de cargo político, belê regula o lei próprio, o caráter estruturante. Haune ponto de vista técnica, ratou ir catac. Plano ação anual, ratou inconsistência e incoerência no incompleto, ou dilatou ir conceito plataforma lógica ca. Logical Framework. Plano ação anual, os ministérios no Instituto do Bunguida, incluindo o Parlamento Nacional, se dá o caturloz entre programas, subprograma, atividades no indicador. Coordenação na cooperação entre Ministério de Finanças, Gabinete Primeiro-Ministro, Liliu Upma, o ministério no Instituto Circelo, se dá o máximo. Basal e a audiência pública, governantes no Dirigente do Bunguida, Maxirra Sessan, os exceção de responsabilidade, o de Fosala, o de Upma, o de Upma, o de Makalo Sala, o de Plano ação anual, onde ela define os programas, subprograma, atividades no indicador, base-lhe no seu seloctano. E a proposta do orçamento, TINANRIONRUA RUANULO RESIN IRANE, Governo propõe montante bilhão e da ponto atosual o resin, nebefaje da categoria salário-vencimento, bens no serviço, transferência, capital menor no capital desenvolvimento. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN.